Eu converso agora com o delegado adjunto da Receita Federal em Caruaru, Arthur Henrique Campos. Arthur, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Cidade. Já queria saber de você o seguinte, esses produtos que serão leiloados são oriundos de onde? Bom dia, Laís. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Veja, esses produtos são apreensões que tentaram entrar no território nacional de forma irregular ou que foram abandonados. É interessante a gente perceber o seguinte, Laís, essas mercadorias não são ilegais. Elas são permitidas em nosso país, mas tentaram entrar de forma ilegal usando questões sanitárias. Por exemplo, em metro, questões tributárias. Então, a mercadoria que entra irregularmente no nosso país, além dela põe em risco a saída da população, porque a gente não tem a menor segurança da origem do produto, ele também prejudica o empresariado local que paga seus tributos em dia. Então, essas apreensões da Receita Federal e das mercadorias que querem entrar irregularmente é uma forma de proteção contra a concorrência desleal para as empresas locais. Arthur, e assim, as pessoas acham que a Receita Federal é só aquilo que vê em programas de televisão, em programas de streaming, mas vocês têm esse trabalho de recuperar esses itens justamente para que a população não sofra com os danos que, às vezes, um produto ilegal entrando no país pode causar, né? Exatamente. Então, não são raras, às vezes, em que um produto se disfarça de um produto original, mas é um produto pirata, né? Então, isso pode ter riscos de segurança, pode ser uma bateria pirata e pode explodir de algum tipo de problema, né? Pode ser um bem de consumo qualquer, né? Que atende um brinquedo. É muito comum vir em brinquedos que não entram de forma ilegal, né? E se esse brinquedo, ele chega no mercado, ele não tem a menor segurança para a criança, né? Que não passou por um inmetro, por exemplo. Bom, e para participar do leilão, vai ter, por exemplo, um limite de vagas, de pessoas para participar? Ou é ilimitado mesmo, só para quem quiser participar, só fazer essa inscrição? O Edital, Laísa, ele não prevê uma quantidade máxima. Então, temos aí até o dia 1º, que é o dia último para se inscrever no leilão, né? Que é o fim das propostas, né? Que acaba no dia 1º de novembro, às 21 horas. E quem quer se inscrever? Faz de que maneira? Entra em qual site? Tem que apresentar que tipo de documentação? Como é que funciona essa inscrição, Arthur? Certo. É uma ótima pergunta, veja. A participação é exclusiva através do sistema de leilão eletrônico que é acessado via ECAQ, no site da Receita. É a mesma plataforma onde a pessoa vê seus tributos, vê se caiu na malha, vê sua situação fiscal, para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Então, a sessão é pública, né? A sessão para lances pode ser acompanhada em tempo real por qualquer cidadão, através do site da Receita. Mas é importante frisar o seguinte. O único meio para participar dos leilões da Receita é a partir do próprio site da Receita, via ECAQ. Fiquem atentos, ouvintes, para não serem lesados acessando eventuais sites fraudulentos que simulam ser leilões da Receita. E a gente tem conhecimento que eventualmente existem esses sites querendo levar algum tipo de vantagem devida e enganar o cidadão. E uma dúvida que é muito frequente, né? Quando tem essas questões de leilão, principalmente leilões de instituições públicas, é que o seguinte, o leilão ele é online, né? Mas as pessoas perguntam como é que esses itens que são arrematados no leilão, eles são entregues? Vocês enviam via correio? Como é que funciona, né? Para que esse item chegue até a pessoa que adquiriu, Arthur? Certo. É uma dúvida muito comum, ele é o seguinte, as mercadorias, elas são entregues nas condições que se encontram no depósito, né? Para algumas mercadorias, para todas as mercadorias, tem as fotos no site da Receita, na parte do leilão, que muitas vezes ajudam, lotes menores, você dá para ver ali a totalidade das mercadorias que aquele lote contém. Mas existem lotes muito maiores e questões que precisam de um detalhe maior, que para esses casos a gente indica que façam a visitação, porque existem as visitações públicas, né? Para visitar os lotes, mediante agendamento. Então essa é a única forma de atestar exatamente como está o estado da mercadoria. É importante frisar que na sua pergunta, a Receita Federal não encaminha as mercadorias por correio, tampouco transportadora, certo? As mercadorias devem ser retiradas pessoalmente ou por um procurador nos recintos onde as mercadorias estão armazenadas. No próprio edital, por exemplo, esse edital especificamente, ele é feito pela superintendência de São Paulo. Então é esperado que as mercadorias estejam em recintos situados no estado de São Paulo. Então para adquirir, vencendo você sendo arrematante, você é um procurador que precisa estar fisicamente em São Paulo para recolher essa mercadoria, certo? Então caso essa mercadoria não seja retirada para 30 dias, ela é declarada abandonada, ficando disponível para um próximo leilão ou uma próxima destinação. E é importante também frisar, né Arthur, que muitas vezes as pessoas acham que você vai entrar nesse leilão e vai arrematar um item, mas não, geralmente é um bloco de itens, né? Um lote que você vai e que vem vários produtos, né? Você não escolhe um ou outro. Perfeito, perfeito. Por isso é bastante, a gente faz essa orientação sempre, entre no site da Receita, leia o edital daquele leilão e o item que você está adquirindo pertence a um lote. Então você adquire o lote inteiro. Por vezes o lote é constituído por uma mercadoria, duas mercadorias apenas. Mas é bom se atentar, o seu lance é para o lote. Se lhe interessar o lote inteiro, tudo bem. Se não lhe interessar, repense se vale a pena ou não adquirir outras mercadorias. Bom, e o valor que é arrecadado nesses leilões, ele é destinado ao quê, Arthur? O valor que é recolhido através de DARF, junto às instituições credenciadas, né? Eles são repassados integralmente para uma conta do Tesouro Nacional, onde posteriormente eles são distribuídos na seguinte proporção. 40% vai para o seguro social, para a Seguridade Social do país, que pode ser utilizado, por exemplo, políticas sociais para auxiliar cidadãos, família em situações de vulnerabilidade, velhice, doença, desemprego. Tudo isso faz parte das políticas de Seguridade Social, certo? 60% vai para o FUNDARF, que é um fundo constitucional que visa, dentre outras coisas, né? Ele é bem amplo, ressarcir despesas operacionais e administrativas do próprio leilão, os custos de estocagem e mercadoria, e também para o desenvolvimento de atividade de fiscalização do próprio órgão. Perfeito. Então, para quem está interessado em, pelo menos, observar quais são os itens que estão disponíveis, e para se inscrever, entra lá no site da Receita Federal, que já encontra o caminho para seguir, né, Arthur? Sim, sim. No próprio site da Receita, a forma mais segura, quer dizer, é a única forma de você ter segurança de acessar o leilão, ver quais são as mercadorias, se inscrever, participar, realizar os lances, e onde estão contidas todas as informações que são necessárias para quem tem interesse de participar do leilão. Priso, novamente, se você está interessado no leilão, leia atentamente o edital, certo? Se você não tem dúvida sobre o lance, prefira não dar, porque existem sanções administrativas pelo lance dado e não cumprido. Então, você pode perder o direito, vai perder o direito ao bem, vai ser impedido de participar de outras licitações até três anos, vai pagar uma multa, independente de você ter pego o bem ou não. Então, dê o lance, então é porque você tem certeza que, se for arrematado por você, você vai honrar o seu compromisso com o lance. Vai ter o dinheiro de pagar. Arthur, obrigada. Obrigada pela participação. A gente torce aí que mais leilões como esse aconteçam, né, para que a gente possa ter o dinheiro devido a essas mercadorias que entram no país, sendo destinadas para uso correto. Então, muito obrigada e até a próxima. Bom dia, disponha sempre. A gente conversou aí com o delegado adjunto da Receita Federal em Caruaru, o Arthur...